Tem motivos, são águas, e são verdadeiras. Pelo menos que eu ia ler um texto de Rubem Aures, mas eu não consegui preparar porque um dia não tem calor, mas eu vou falar com a manhã. Pra hoje de manhã está a minha organização pra mim o tempo pra lá e pra cá. É muito isso. Muita felicidade, muita euforia, ansiedade, gratidão. Eu agradeço a Deus por Ele me dar tudo o que Ele dá. Força, saúde, família, princípios, ética, competência. Pelas pessoas que Ele colocou na minha vida. Agradeço principalmente aquelas que me tirou. Porque a pessoa que me patrocinou fez me matar o negócio. E eu não permiti que isso acontecesse porque eu tive alguém assim, meu amigo, que falou Eu quero te segura mesmo que te ajude. Eu me sigo e não me ajudou. Meu esposo não vai chegar ao negócio, eu não me deconto o negócio. Não é... É até engraçado, eu não me sigo. Não é brincadeira, não foi brincadeira. Os momentos que eu tive que ter em casa, pra continuar. Eu até patrocinou uma briga recentemente e ela falou pra um gringo. E ela até me tirou lágrima dos olhos. E ela falou assim, que a transformação que esse negócio fez na minha vida. Ainda ela brincou. Ela só tinha uma jaqueta. E aí, vizinho, ela lembrou. Porque eu não tinha mentido de nada nessa minha vida. Acordava de uma igreja, pra escola, trabalhar, dar aula, montava, me dar um banho com o meu filho. Seu possível levar uma árvore, uma roça e bardear. Perdoe-me, sabe? Posca ir ter a bardear, a peusada, uma combi. Quantas vezes eu não fui? Quantas vezes eu não fui com o catrador? Pra ele. Fui com carinho. Eu não tô bom. Se eu não tô bom. Mas... Ele não me apoiou. No momento algum, esse negócio. No momento algum. A gente fica presa fora de casa também. No momento algum. Então... Esse negócio me transformou. Ele me lavidou. Ele me ensinou a ser melhor. Olhar pro outro. Eu tenho dois filhos. Meu dia começa meio secinho. Eu lembro de fazer um café pra ele. Eu sempre fico pra um café com ele. Três e meia, quatro horas da manhã. Ele sai, caminhão. Eu volto pra caminhão. Seis horas, eu tenho o mesmo novo. Trabalho com as escolas. Com esse tipo de estado. Chego em casa e tenho um companheiro enorme. Casa enorme. Jantar com mesa. Tem que ir lá. Tem que respirar pra ele. E a minha vida era assim. Era esse negócio. Né? Eu vivia pra eles. Eu sonhava ser deles. Eu sonhava igual a um sítio. A gente tava construindo um sítio. Ele tem duzentos... Dozentos quentes em cana plantada. Então... A nossa casa é esse nome do canavial. Olha que lindo. Tem gente assim. Um bandido aqui na minha casa. O que eu faço? Vocês viram? Vocês viram essa saia? Eu sonhava. Mas era o sonho dele. Eu sonhava o sonho dele. Enquanto eu vi esse negócio, eu pude perceber que eu também tenho o direito de sonhar. Não em bens materiais. Porque minhas materiais ele tem. Ele pode me dar. Mas como o Valério falou na hora que ele apresentou aqui. Tem pessoa que é pobre. De tempo. E meus dois pardos ele não me acompanhou porque ele estava trabalhando. O dinheiro tem. Mas a qualidade do tempo que eu falei não. Eu tinha tudo pra não desenvolver esse negócio. Mas eu fico muito feliz. Por estar compartilhando com vocês. Por estar aqui com vocês. Por Deus ter planejado pessoas maravilhosas na minha vida. Eu compartilho muito comigo. Todo o meu processo. Quantas vezes eu estou ligado chorando comigo. Eu falo aí. Não dá. Não dá. Força. Você consegue. E eu queria trazer esse poema do Rubem Alves. Porque ele fala do grão de pipoca. Que ele só se torna. A flor. A flor. Branca. Macia. Apetitosa. Depois de ter passado pelo poder do fogo. Pelo poder da transformação. E essa transformação. Ela tem que ser muitas vezes interna. Uma depressão. Uma ansiedade. Uma angústia. Ou externa. A perda de alguém que a gente ama. De um amor. De um filho. De um parente. Eu perdi. Olha esse processo. Esse tempo que eu estava desenvolvendo o negócio. E lembra que eu tive feito. Que ela falava assim para mim. Vai que você pode. Vai que você consegue. Eu entendi na quarta. Quinta-feira. Eu estava apresentando o plano. Porque eu lembrava que ela dizia. Vai que você consegue. Então é o poder do fogo. Da transformação. Da mudança. Interpessoal. É as mudanças que eu estou vivendo. É o poder do fogo. Tem que transformar uma pessoa melhor hoje. Não é o dinheiro. Não estou tendo um retorno financeiro. Considerado. Não. Mas ele para mim. Ele é consequência. A transformação interna. De ser alguém melhor. De permitir ser transformada. Porque aqueles que não passam pelo poder do fogo. E mesmo passando. Ainda se continuam com casca pura. Ainda com o piruá. Essas serão descartadas. E não por isso. É isso que eu ia perguntar. É o milho de não estoura. Quando ele está na panela para fazer a pipoca. É piruá. Piruá. É no texto bem escrito isso. Eu achei fantástico. Porque eu, essa semana, falei. É isso que está acontecendo na minha vida. Eu estourei numa pipoca. Uau. Uau. É. Pode ser pedido. A comparação. Mas é de uma grande sabedoria. E aqueles que é histórico ou não histórico. Já todo mundo. Vai falar. Mas não não. Não tem não? Não. Mas em cima do muro. Só um pouquinho. Não vai. Posso fazer uma pergunta para ela? Pois não. Qualquer um. Onde foi o teu sim? Onde a pessoa que te deu a oportunidade. Achou o teu sim? O que ela disse para você? E você. É isso que eu quero. Ele não disse. Ele? E o que foi? Ele me apresentou um plano de negócio. Eu estava de calça. Ele moletou um tênis. Uma coisa da escola. Meu amigo. Eu não apentei em nada que eu tinha falado. Porque eu não tinha ouvido falar em marketing de rede. Naquela semana. Uma padaria. Uma padaria. Uma padaria. Posso estar no meu empresário. Naquela semana mesmo. Eu estava no plano. E ele olhou. Ela me encarnaça. E eu. Eu não posso. Eu não sou vendedor. Porque eu fui barato. É isso. Aí ele não me apresentou. E eu não entendi nada que ele falou. Tanto que ele estava falando. E eu não entendi. O que pode fazer junto? Nós fomos em casa. Não vai me mexer em casa. Coisinha. Desesperada. Eu pedi licença. Eu preciso ir embora. Que está escondecendo. Eu estava na padaria. Eu ia comprar. Depois eu compro. Aí ele me falou algumas coisas. Ele deixou me intrigar. Meu marido. Como ele tem sítio. E conhece mesmo a mulher. Como ele caminhão. Ele nos falou para mim. Do bairro dos Claros. E do bairro dos Claros. E do bairro dos Claros. Nem tapeteando. A própria cidade. Aí eu cheguei. Meu marido perguntou. Eu disse. Eu disse. Existe esse bairro? Tal, tal, tal. Eu disse. O bairro levava muito. Tomate para ter estado. Não sei. Meu sogro. Ele. E de família dos Claros. E se caminhando. Tá bom. Aí ele falou. Eu cortei. Eu voltei para ele. Eu falei. Posso fazer esse negócio? Se o senhor quiser fazer. Faz para ele. Não se perdo. Eu não ajudo nada. Tá bom. Eu não queria. Eu não sentia necessidade. De fazer nada. Mas alguma coisa. Me deixou. Me intrigar. Aí eu vi. No YouTube. Esquisei. Eu entendi. Eu falei. No YouTube. Foi Jesus. Ele estava sentado. Na minha frente. Esse homem. Né? Esse mês seguinte. Teve. A menina de novo. A apresentação de novo. Ele olhava. Ele falava. Eu sentava. Eu já tinha ouvido. O que ele havia falado. Mas não interessava. Ele estava no fundo dos meus olhos. Falava dos sonhos. E ele perguntou. Quem tem sonho de viajar? Eu não sabia. Eu não tinha sonho. Eu nem queria viajar. Eu não tinha sonho. Sabe quando? Quando eu percebi. Que eu não tinha sonho mais. Que com 33, 34 anos. Eu era uma pessoa morta. Apenas servia o outro. Apenas existia para servir o outro. Eu não sabia. Foi nesse momento que eu resolvi falar. Eu não ia fazer. Foi por eu não ter sonho. O problema financeiro eu não tenho. Não que eu. Todo mundo tem. É lógico. Mas. Trabalhar. Porque tem que pagar uma conta. Eu tenho que pagar uma conta. Eu acho que todos nós temos. Mas se eu não puder. Eu vou lá. Eu não tinha sonho mais. Nenhum. Muito que eu me trocaram. De vez em mim. De vez em roupa ou outra. Nem na minha semia. Mas. Eu tinha que comprar roupa. Eu era uma pessoa que estava morta. Eu não tinha que comprar uma pessoa que estava morta. De vez em eu. Eu estava contada para responder. Eu era uma pessoa que estava morta.